O meu querido Percival, olhando pra essa imagem, olhando pra essa foto, um sujeito simpático, uma pintura simples, mas são figuras, né, quando exercem a sua profissão, trabalham com carinho e agradam não só as crianças, mas os adultos também. Exatamente, ele é um, nós estamos vendo aí, é o palhaço, quer dizer, ele é um animador de festa, é requisitado pra festas de aniversário, festinhas, principalmente festas que envolvam crianças. Crianças adoram um palhaço, particularmente quando ele é meio engraçado, quando ele tem seu estilo próprio, tem suas características. O palhaço é a garantia de animação em qualquer festa infantil, e com essa cara aí, ele é um bom palhaço, ele sabe desempenhar o bom papel, ele sabe que ele é a alegria, a grande atração de uma festa, bate. Pois é, Percival, mas ele não está no nosso programa de hoje por um bom motivo. Segundo a polícia, a fantasia de palhaço, a peruca, a maquiagem de palhaço, eram artifícios apenas pra atrair as suas vítimas. Ele é suspeito de abuso sexual, veja. As denúncias são contra Dinamar Rezende, de 54 anos, um homem muito conhecido por trabalhos sociais e religiosos, com crianças desde 1980. Ele também comandava grupos de danças. As meninas que faziam parte seriam as vítimas do suspeito. A denúncia formulada numa rede social por uma das vítimas, né, por um abuso que teria acontecido no início dos anos 2000. E isso já dista aproximadamente, em 16, 17 anos, do fato em si. E quando eu procurei o perfil dele, eu achei, logo de cara que eu abri, eu vi a foto de capa dele, era rodeado de crianças. A foto dele de perfil era homicídio de palhaço. Então, quando isso aconteceu, houve uma grande repercussão na cidade e um inquérito policial foi instaurado. A partir desse momento, algumas vítimas procuraram a delegacia com o mesmo propósito de fazer uma denúncia. Até agora, 14 mulheres procuraram a Polícia Civil e disseram que também foram vítimas de estupro na infância em Varza da Palma, no norte de Minas. Os moradores da cidade com quase 40 mil habitantes ficaram chocados com a quantidade de abusos cometidos pelo suspeito. À época dos fatos, Dinamar fazia de tudo para atrair as vítimas. Sempre com a mesma estratégia. Olha, vamos fazer um grupo aqui para a gente poder dançar, as crianças vão dançar. Aí promoviam um torneio de futebol e sempre passavam nas casas, pegavam as meninas, levavam para outros lugares. Há relatos de abusos que teriam sido praticados na casa da família das vítimas em momentos de distração dos responsáveis. Em depoimento, algumas mulheres disseram para a polícia que quando eram crianças, nem sabiam o que estava acontecendo. Todas as vezes que eu lembro dele, eu lembro desse momento. Porque foi assim, é o último momento que eu vi o rosto dele e ele entrando no quarto e apagando a luz. E a todo momento eu pensei assim, se eu contasse para alguém, ninguém vai querer de estar indo. E também tem outra coisa que eu senti muita vergonha. Eu sentia vergonha, eu sentia nojo, eu sentia medo. medo de falar alguma coisa e ele tentar fazer alguma coisa. E aí eu fiquei mais acuada. Eu não falei nada para minha mãe, não falei nada para ninguém. Eu guardei, fiquei quieta. Algumas falam que eu achava estranho, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Com o passar do tempo, com o meu amadurecimento, é que eu fui ter, de fato, a consciência do que estava acontecendo. E isso gerou uma grande angústia nessas mulheres, com relatos de diversos impactos psicológicos hoje na fase adulta. Dinamar Rezende aguarda o processo em liberdade. Mas a justiça deferiu a liminar que estabelece algumas medidas cautelares. Ele está proibido de manter contato com as supostas vítimas e não pode se envolver em trabalhos com crianças. Porque até então, antes de aparecer essa denúncia, ele trabalhava na escola. Estava fazendo um trabalho na escola. Então, ele conhecia muitas crianças, tinha contato com muitas crianças. Então, ele já estava proibido dessas atividades. A justiça proibiu ele dessas atividades. Então, eu já considero como um ganho. Porque até então, ninguém sabia de nada. E ele estava solto livremente, totalmente livre entre elas. Dinamar foi indiciado pela prática de estupro de vulnerável. A gente colheu os depoimentos para instruir o inquérito. E, juntando tudo isso, não tivemos dúvida em indiciar o investigado pela prática de estupro e estupro de vulnerável. Então, eu já entendo como um ganho nosso. Então, assim, eu vejo que não está sendo em vão. E eu quero mais. Eu quero que ele realmente seja preso e que pague por tudo isso.